Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. Bom dia meus amigos e amigas do Youtube, eu vou iniciar esse vídeo hoje com essa bela visão aqui, desse pé de mamão. Ele tem um ano que a gente colhe mamão desse pé, sem ele parar de protificar, só que ele vinha botando mamão, agora bem menor, mas o milagre da chuva que Deus mandou para a gente, que está sendo um belo do inverno aqui. Veja o tamanho desse mamão como está, além de estar muito carregado, veja o tamanho desse mamão, realmente está muito, está enorme. Obrigado, aliás eu por proteção, amarrei um cabo, né, no caule dele, puxando para a minha casa aqui, para poder evitar que ele caísse. Muda no nosso sertão nordestino, com a chegada das chuvas, né. Toda a paisagem muda, né, completamente. E o que a vida sofrida do nordestino no tempo, no período seco, e atravessando várias secas, como nós viemos, né, chegando no período de chuva, ouve sem chover nada, esse está recompensando tudo. Olha, veja bem, os tomates, né, os tomates, eles botam sempre, mas não como, é, regado com a água da chuva mesmo, né, porque a gente faz a rega com a água, que é até de ponto, mas, mesmo assim, eles não têm essa produção, então, não sei se está dando para vocês verem como está carregado, mas, se fosse, é, a gente que está aqui olhando pessoalmente, fica abismado, né, do jeito que está. Quiabo também, olha, eu não vou aproximar muito, deixa eu ver aqui, eu puxo a câmera, para vocês terem uma ideia do jeito do quiabo, olha, vocês estão conseguindo ver, é porque a gente todo dia está retirando vários quiabos, né, já para alimentação daquele dia, né, que é uma verdura, que eu realmente, eu amo, eu gosto demais, é o quiabo, né. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui, me acompanhando, é, na minha lavoura de milho, né, que foi uma das que eu tive uma decepção, no primeiro plantio, diga-se, né, que foi, é, novembro, vou diminuir o zoom aqui da câmera, em novembro, é, choveu, novembro do ano passado, né, choveu bastante mesmo, né, aí eu, a gente aqui, nordestino, fica ansioso por chuva, quando vimos uma sequência de chuva, uma sequência de chuva, aí, eu me animei tanto e plantei, né, só que não era ainda o início do inverno mesmo, era apenas aquelas chuvas que, de novembro, minha chuva é temporária, de novembro, quando, na primeira quinzena de dezembro, parou de chover, o inverno mesmo começou em janeiro, e aí eu tinha plantado milho, realmente houve uma perca total, uma perca de cem por cento mesmo, só que, como nordestino que eu sou, né, a gente não desiste nunca, né, é o brasileiro legítimo, aí, quando veio o janeiro, que começou aí chuva mesmo, que configurou o inverno mesmo, né, o, que aqui a gente chama o inverno período chuvoso mesmo, né, acho que para o sul muda um pouco, chama o outono, bom, aí que começou a chuva, configurou o inverno mesmo, aí eu replantei o milho novamente, e graças a Deus, dessa vez, ó, aqui, vocês podem me acompanhar, dessa vez, realmente, a gente vai ter milho para consumo sossegado, viu, esse daqui vai ter milho de fazer aquela pamônia, que é um prato muito, é, que é uma iguaria muito saborosa aqui da região, né, a canjica também, o milho, né, bom, tá chegando esse dia, a gente, por enquanto, ainda tá só insônio, porque ele começou a soltar as bonecas, né, que a gente chama, que é esse, né, as bonecas, para sair a espiga do milho mesmo, né, já tá todo penduado ele, e vai ter, com certeza, uma boa produção, vocês olhem que maravilha, de, ali, como tá esse milho, viu, realmente, realmente, uma plantação, muito bonita, tá, é, foi, foi, no período chuvoso, né, e ele, a chuva aqui, para a gente, é milagre, né, quando tem, eu costumo sempre dizer, para o nordestino, não tem governo ruim, nem governo bom, o que tem para o nordestino, é, inverno bom, ou seca, ou inverno ruim, esse sim, esse judeia, e esse dá alegria para a gente, né, para vocês terem ideia aqui, vocês veem, eu tô filmando acima da minha cabeça, olha só, o tanto que ele passa, tá, o quê, eu tenho 1,76m, tá, quase chegando 3m de altura, viu, esse milho, olha, aqui, eu tô bem no meio mesmo dele, vocês veem, né, realmente, é uma grande alegria para a gente, a gente aqui do nordeste, né, e eu não poderia deixar de dividir isso com vocês, né, é, vocês nordestinos que moram em São Paulo, que eu creio que vai ter bastante saudade desse, é, dessa terrinha, né, quando virem, como tá ficando, olha, esse aqui, a espiga já tá bem maior, bom, meus amigos, o que eu tinha de amigas, né, o que eu tinha de mostrar para vocês nesse vídeo era isto, né, e desejo a vocês um bom final de semana, só listando quem não é inscrito, que deixe aquele like, né, e que se inscreva no canal, e a você que é inscrito, que assista o vídeo completo, que isso daí melhora no tempo do canal, eu, é, sempre que vejo os vídeos do provedor, sempre procuro assistir completo, para não prejudicar, bom, eu desejo a vocês um bom final de semana, e até um próximo vídeo.